Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e hoje nós estamos iniciando a nossa segunda aula da 28ª semana. Vamos lá? Então, continuando aqui no nosso calendário, hoje dia 28 de setembro de 2021 ou 28 do 9 de 2021, terça-feira. No nosso cronograma, hoje teremos atividades de matemática. Então, no livro Aprender Sempre, estaremos trabalhando a sequência didática 1, aprendendo matemática com os amigos. Aula 7, bolinhas de gude. Nós estaremos, então, fazendo atividades nas páginas 91 e 92. Podem colocar a data nas duas páginas que nós já vamos iniciar. Aula 7, bolinhas de gude. O que vamos aprender? Nessa aula, vamos resolver problemas com as quantidades de bolinhas de gude. Então, agora nós teremos algumas situações, problemas para resolver, ok? Vamos prestar atenção para tentar resolver da melhor forma possível, tá bom? Então, número 1. Bruno gosta muito de jogar bolinhas de gude com Tiago e Matheus. Ele tem uma coleção com muitas bolinhas. Letra A. Bruno começou o jogo com 40 bolinhas de gude. Ganhou algumas e agora possui 99 bolinhas. Quantas bolinhas ele ganhou? Hum, vamos ver? Então, para começar, nós vamos grifar algumas partes do texto. Então, aqui ele começou o jogo com 40 bolinhas de gude, certo? E aí foram jogando, jogando e no decorrer do jogo, ele ganhou algumas bolinhas e agora ele está com 99 bolinhas de gude. Quantas bolinhas ele ganhou? Então, eu sei a quantidade que ele começou e a quantidade que ele terminou. Eu não sei a quantidade que ele ganhou nesse meio do jogo, mas eu consigo descobrir como. Vocês têm uma ideia? Como que eu posso descobrir a quantidade que ele ganhou no decorrer do jogo? Bom, eu posso pegar a quantidade que ele terminou o jogo, né? Tirar a quantidade que ele começou, né? Então, ele terminou com 99 bolinhas. Mas eu sei que dessas 99 bolinhas, 40 ele já tinha. Então, eu vou tirar essas 40 bolinhas para saber quanto vai sobrar. E o que sobrar é o que ele ganhou durante o jogo, tá bom? Então, olha lá. Eu tenho aqui as 99 bolinhas que ele tinha, que ele terminou o jogo, aliás, né? E eu vou tirar as 40 bolinhas que ele já tinha no começo do jogo. Ele já tinha 40. Ele ganhou uma quantidade que junto tudo somou 99, né? Então, eu vou tirar. Lembrando que eu sempre começo da unidade. Então, eu tenho nove unidades, tiro zero, continuo com nove, né? Nove dezenas menos quatro, quanto que sobra? Eu tenho nove, tiro quatro, sobra cinco, né? Sobra cinco, né? Sobram cinco dezenas. Então, quantas bolinhas ele ganhou? Ele ganhou 59 bolinhas. Ele tinha 40, ganhou 59 e ficou com um total de 99 bolinhas, tá? Se nós fizermos a operação inversa, olha, se nós somarmos 59, né? Mais os 40 que ele já tinha, olha lá, 9 mais 0, 9. 5 mais 4, 9. Olha lá, não deu os 99? Então, foi isso que aconteceu. Ele tinha 40, ganhou 59 e ficou com 99, tá? Então, ele ganhou 59 bolinhas, tudo bem? Letra B. Matheus tinha 23 bolinhas de gude e Tiago tinha 37. Quantas bolinhas de gude os dois tinham juntos? Olha lá, mais uma que nós vamos grifar, né? As informações principais. Então, ó, o Matheus tinha 23 bolinhas e o Tiago tinha 37. A pergunta é, quantas bolinhas os dois tinham juntos? E aí, vamos fazer sozinhos agora? Pausem o vídeo, essa não é uma conta difícil, então pode pausar aí o seu vídeo. Vamos resolver essa atividade, depois voltem aqui pra gente fazer juntos, combinado? Façam agora individualmente, vai lá. Pronto, pessoal, conseguiram? Não foi difícil, foi? Olha, ele tinha, o Matheus tinha 23 e o Tiago 37 e o problema, né? O problema, né? A situação quer saber os dois juntos, né? Quanto que eles têm juntos, né? Quanto que eles tinham juntos. Então, eu vou somar 23 mais 37. Eu trouxe aqui na forma de decomposição, tá bom? Então, nós vamos fazer um pouquinho de cada jeito pra treinar. Então, aqui eu trouxe duas dezenas mais três dezenas, ou 20 mais 30, né? E separado as unidades, três unidades mais sete unidades. Então, agora eu vou somar as dezenas, né? Duas dezenas mais três dezenas, quanto que eu tenho? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco dezenas é igual a cinquenta, né? Cinquenta. E três mais sete? Vamos colocar o sete na cabeça que é maior, sete. Oito, nove, dez, né? Olha lá. E agora eu vou somar os dois. Cinquenta mais dez, cinco dezenas mais uma dezena, seis dezenas. Então, cinquenta mais dez é igual a sessenta, né? Então, respondendo aqui, quantas bolinhas de gude os dois tinham juntos? Os dois tinham juntos 60 bolinhas de gude. Tudo bem, pessoal? Letra C. Caio tinha algumas bolinhas, ganhou seis bolinhas de Tiago e ficou com quarenta e seis. quantas bolinhas de gude Caio tinha inicialmente? Olha só, o Caio tinha algumas bolinhas. A gente não sabe a quantidade que ele tinha. E ele ganhou seis do Tiago, né? E depois que ele ganhou seis do Tiago, ele ficou com quarenta e seis bolinhas no total. Quantas bolinhas o Caio tinha, então, no começo, antes de ganhar as bolinhas do amigo Tiago? Quem consegue descobrir? Só lendo a gente já consegue saber. Pause o vídeo novamente e tenta resolver essa questão aí. Uma questão é mais ou menos uma pegadinha, tem que prestar atenção. Vamos lá. Pause o vídeo e tenta resolver. Pronto, pessoal? Conseguiram? Olha que interessante essa daqui. Essa daqui tem que prestar atenção, hein? Eu sei que o Caio tinha algumas bolinhas e que ele ganhou mais seis bolinhas do amigo e no total ficou com quarenta e seis bolinhas. E a pergunta é, quantas bolinhas ele tinha inicialmente? Vamos pensar? Bom, eu não sei quantas bolinhas ele tinha. E eu sei que ele ganhou mais seis e no total ficou com quarenta e seis. Então, olhando aqui o número quarenta e seis, vocês viram que eu coloquei? Até de cor diferente. Por que que eu coloquei de cor diferente? Quem sabe me dizer o motivo? Eu tinha aqui, olha, seis unidades. E no resultado, eu tenho o quê? Quatro dezenas e seis unidades. Isso quer dizer alguma coisa, pessoal? Quer, né? Quer dizer que se eu somar quarenta, quarenta, quatro dezenas, né? Mais seis, eu vou ter o número quarenta e seis. Ou seja, o Caio, ele tinha quarenta bolinhas de gude inicialmente, né? Por quê? Porque se o total é quarenta e seis e ele só ganhou seis do amigo, significa que essas quatro dezenas aqui, elas já existiam, né? Já estavam com ele. Ele já tinha quarenta bolinhas. E aí, ele ganhou mais seis e ficou com quarenta e seis. Certo, pessoal? Vocês tinham conseguido chegar a essa resposta? Muito bem, muito bem. Vamos para a letra D, então? Ó, o Tiago pegou suas trinta e sete bolinhas de gude e colocou-as em duas caixas. Presta atenção! Ele pegou as trinta e sete bolinhas que ele tinha e colocou em duas caixas. Em uma das duas caixas, ele colocou vinte e cinco bolinhas. Quantas bolinhas ele colocou na outra caixa? Então, ele tinha trinta e sete bolinhas no total. Ele pegou vinte e cinco bolinhas, colocou em uma caixa e o que sobrou ele colocou na outra caixa. Quanto é essa quantidade que ele colocou na segunda caixa? Como que eu faço para descobrir isso? Vamos pensar? Bom, eu não posso somar, né? Porque não é essa a proposta da atividade. Como que eu posso saber a quantidade que sobrou para ele colocar na segunda caixa? Eu vou subtrair, né, pessoal? Eu vou tirar, olha lá, eu sei que tem trinta e sete bolinhas e eu sei que dessas trinta e sete, vinte e cinco já estão em uma caixa. Eu quero saber quanto sobrou. Então, as trinta e sete bolinhas que ele tem, né, que ele pegou, né, e as vinte e cinco que ele já colocou em uma caixa. Eu vou tirar essas bolinhas e vou descobrir quanto que sobrou, tá bom? Para ir para a segunda caixa. Então, começando aqui da unidade, eu tenho sete unidades e tiro cinco unidades, me sobram duas unidades. Eu tenho três dezenas e tiro duas dezenas, me sobra uma dezena. Então, o que isso quer dizer? Que ele colocou vinte e cinco bolinhas na primeira caixa E ele colocou, olha lá, doze bolinhas na segunda caixa, certo? Então, juntando os vinte e cinco mais doze, eu vou ter as trinta e sete bolinhas, né, do início, tá bom? Então, para descobrir, eu fiz o quê? Eu peguei o total de bolinhas que ele tinha, tirei a quantidade da primeira caixa, o que sobrou, Foi para a segunda caixa, que foram doze bolinhas. Certo, pessoal? Então, resposta, ele colocou doze bolinhas na outra caixa. Ok? Muito bem, então, essas foram as nossas atividades de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês na nossa aula de amanhã. Combinado? Um beijo e até lá. Tchau, tchau!